Todos os jogadores da Argentina atrás da linha da bola, agora não, a bola vem lá pela direita, que parte a Alemanha, que tenta a jogada, que tenta o cruzamento, masqueirando um gigante da Copa do Mundo fazer o corte de cabeça. E aí a Alemanha vem chegando de novo, e a torcida da Argentina começa a gritar que abarra, que lombeira, que não te deixa adelantar, se manifesta a torcida argentina, mas de forma tímida, preocupada, e é pra estar preocupada. E a Alemanha vem, no toque dela, chuva, todo atrás lá o time da Argentina, cross, começa com o Hummels, Ozil, tá numa posição diferente, esperando ali pelo meio, o Llan, olhou pra ele, tocou pra ele, não dominou na perna esquerda, então tentativa de contra-ataque da Argentina, Messi perdeu mais uma, parece não ter condições mesmo, no mínimo, muito cansaço, se mexe muito pouco. E a Alemanha vai, e vem chegando com sete jogadores, e vem tentando, e vem cruzando. Sabaleta ficou na dúvida se é na bola ou não. Schuller tocou pra trás, Weinsteiger, outra vez com o Schuller, vai pra cima do Sabaleta. Aí o Ozil, sempre na perna esquerda, habilidoso. Aperta a Argentina, briga pela bola, é sempre masqueirando. É impressionante a Copa do Mundo, masqueirando, jogando na posição que ele tem que jogar mesmo, que ali no meio campo, no Barcelona, ele pequenininho, joga de zagueiro. Weinsteiger, ele fica no chão, masqueirando, já tinha o cartão amarelo, por isso ele imediatamente foi pedir desculpas, aí nesse lance, Arnaldo, antes que o juiz pudesse dar um segundo, o cartão seria o vermelho. É, mas não foi lance pra cartão, a bola ali é dividida, ele tenta ir na bola e acerta o jogador alemão. E com isso o jogo dá uma parada, o tempo passa. Já vamos nos aproximando do final do primeiro tempo da prorrogação. Já vamos pra 12 minutos. É que o pé dele, depois de tudo que aconteceu, atingiu as costas. O jogador alemão. Mas foi sem querer. Os alemães pegando água ali, tem que tomar um cuidado, né? Pegar água do banco argentino ali é perigoso. É, tem uma história de 90 lá que o nosso, o branco, o branco foi... Bebe um gole d'água aqui. Galvão, toma aqui, amigão, um golinho dessa água, né? Diga lá. Eu acho que o que aconteceu com o Jorge Tiger ali foi cãibra, né? Por aquele posicionamento, aquele gesto que ele fez ali, né? Perna esticada, puxando a ponta do pé. É que a imagem anteriormente também, né, gente? É mostrado que o pé do argentino, sem querer, a ponta da chuteira atingiu as costas dele. Verdade, verdade. Impressionante o Mascherano, né? Tá em todas as partes do chão. É uma excelente Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo gigantesca no Mascherano. Olha como ele chega, dividindo todas. Hum, tomou uma pancada na cabeça. Desabou ali o Mascherano, mas já tá em pé. E a torcida argentina finalmente canta. E lá vem os argentinos. Atrás do gol, que possa dar o tricampeonato. Vai, Stagg. Atrás do Neuer. Já tem como sair jogando pela esquerda. O Schürer vem buscar. Faz o toque no meio. Cross. Já inverteu pela direita. Já jogou com o Lann. O Gantz tá bem aberto. É o Miller agora quem vai por lá. Invertou a posição o Miller. Argentina marca a saída de bola. Sem inventar nada, 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 a Alemanha vai fazer no jogo dela. E o tempo vai passando. A Naube pode dar acréscimo no primeiro tempo da prorrogação? Pode. Mas por enquanto não tem motivo, né? Tem. Teve uma contusão ali no meio do campo. Então tá. Então vem a Alemanha. Lá pela direita. Atchim cai na marcação. Faz o toque pro meio. Tentou Schürer. O Aray chegou pra fazer o corte. Como disse o Casagrande. Pode ser que dê tudo errado ali pra frente. Mas que eles estão os dois dando conta do recado. E muito bem. Olha a angústia do argentino. Olha só. Esse tenta puxar o grito. O outro leva as mãos à cabeça. O outro cruza os braços. Não é aquela torcida argentina que não para de gritar. O alemão até canta mais. O argentino é mais passional do que o alemão. Ele veio e fez tanta festa, mas tá sentindo a pressão. De uma decisão na prorrogação. Agora começa a cantar o torcedor. Mas é a Alemanha que vem pro ataque. Passo errado. Mal feito. Girou bem o palácio. Abriu espaço. Cadê o Messi? Estava aqui pela direita. Estou reclamando. E a falta foi cometida em cima do palácio. Fica caído. O jogador alemão. Aí nesse lance aí. Pula. Quando chegou dividido. Deixou a perna no argentino. Não sei se atingiu também não. Fico em dúvida se atingiu a nota. Houve a primeira falta. Mas a segunda que ele reclamou. Querendo forçar a barra. E... Final do primeiro tempo da prorrogação. Amigo. Haja coração. Teria muita curiosidade saber a essa altura. Aquela enquete que a gente tava fazendo. No nosso aplicativo. Quem você quer que ganhe nesse momento? Argentino ou Alemanha? Aí o final do primeiro tempo da prorrogação. Vamos ter 15 minutos de futebol. Uma pergunta quem se arrisca a responder. Quem é que quer se colocar no lugar do Joaquim Law? Vai olhar os jogadores reservas aí. Porque a Alemanha tem mais uma alteração pra fazer. Renato. Você que acompanha todos os treinamentos. Quem seria o cara? Olha. Galvão. O problema que eles tiveram com o Kedira. Fica complicado pro Joaquim Law. Porque ele vai ter que botar alguém que talvez não tivesse utilizado. Mas eu apostaria no Podolski. A entrada do Podolski. Ele jogou uma partida só. Um jogador ofensivo. Eu apostaria no Podolski pra entrar no jogo. Eu tava pra dizer isso. Pra tentar decidir e aproveitar o condicionamento físico. E não levar pros pênaltis. Vamos ver os nossos quatro especialistas aqui. Casa Grande. Eu acho que pode entrar o Podolski também. É um jogador que vai estar descansado. Vai dar velocidade e chute de longa distância. Bate muito bem na bola. Eu acho que pode ser que entre o Podolski mesmo. Vim, Ronaldo. O que você acha? Eu acho que o Podolski é uma boa opção. Tá descansado. Jogou muito pouco durante a Copa inteira. E estão todos os jogadores desgastados. Estão cansados realmente. Foi uma grande maratona. O nível de exaustão é muito grande. Aí o Sabela fica conversando com os jogadores. Olha, nós tínhamos mostrado, nós tínhamos mostrado no início do jogo. Estava 69% torcendo pra Alemanha e 31% pra Argentina. Agora tá 66% torcendo pra Alemanha e 34% torcendo pra Argentina. Mais uma linda imagem. Júlio, seria o caso de botar o Podolski ou deixa assim? Ele não tem opção, não. É o único jogador com características ofensivas. O resto que ele tem são jogadores pra defesa. Meta Sark, Dumbo. São jogadores de defesa. Ele não tem mais ninguém. Kramer machucado. Kedira machucado. Todos esses jogadores que poderiam ser opções. E aí está o último a erguer o troféu de campeão do mundo da Alemanha, Lothar Matheus. Em 90, na Itália, ele era o capitão da seleção da Alemanha. Foi ele que apareceu ali. E você, Caio. A risco deixa assim. Deixa assim. O Rúmeus tá morto. É um cara que você tem que dar uma olhadinha porque o contra-ataque, a Alemanha tá dando contra-ataque, pode ser em cima dele. O Schweinsteiger tá com câimbra. É melhor segurar a substituição. Se tiver que mudar o jeitão, aí seria o Podolski. Então vamos em frente. Quinze minutos pra decisão da Copa do Mundo. Um script numa Copa dessa com tantas prorrogações, com tantos jogos difíceis, com tantas surpresas. Não podia ser outro. A decisão vai com 0 a 0. E não quer chegar no gol de número 171 pra se igualar ao recorde da Copa do Mundo na França. A Argentina e a Alemanha vão ao limite da força física. Ao limite da superação. Que é como tem que ser uma final de Copa do Mundo. Dificilmente é um jogo brilhante. Mas é sempre um jogo de muita, de muita, de muita, de muita superação. O Romero escorregou quando bateu na bola, caiu. Boatei que falhou. Ela sobrou ali atrás. Sobrou com o Noia. Manuel Noia. Aí a Alemanha vai tocando. Ele não vai mudar. Ele vai tocar. E agora é a torcida argentina que canta. A Alemanha responde do outro lado. É linda a festa do Maracanã. É uma Copa do Mundo pra não se esquecer. A não ser as goleadas que o Brasil tomou. Aí Boateng. Botou pra frente. Tentativa do Miller. Briga pela bola. Insiste a Alemanha. Pediu a falta. O Juiz marcou. E olha. Livrou a cara do Mascherano aí. Arnaldo César Coelho. Livrou a cara do Mascherano, Arnaldo. Não foi nem o Mascherano que pegou. Foi o outro. Foi o Lourinho. Vamos ver. Mascherano. 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 Mas o outro veio por cima. Mascherano veio embaixo. O outro pegou por cima. Dois e um. Livrou a cara do Mascherano. Segundo canta. A amarela era vermelha. Prorrogação. Segundo tema. O Juiz tá lá pra isso, né? A regra não é clara? Claríssima. Aí a cobrança. Bola pra área. Insiste o time da Alemanha. Se segura como pode a Argentina. Tá com uma cara de pênalti isso. Dois minutos e trinta na prorrogação. Botengues. Cara de cabeça. Ozil. De cabeça pelo meio. Aí o Hummels. O Caio diz que já não se agrota mais em pé. Compensação. Lamparas que o jogo começou pra ele. Ele quem vem aqui pela direita. Fez o toque. Um cross. Mais atrás. Botengue. E outra vez o Lann. Ninguém esquecer da bola. Ozil. Lann. Pra Ozil. O toque. Pra frente. Chega na Alemanha. De qualquer maneira. Ropo. Chegou pra tirar. E o juiz paralisa e marca. A entrada do Cunaguero. Lembrando que o Agüero também tem cartão amarelo. Ele chegou em cima do Schmeiersteiger. O Arnaldo. Passou com a mão assim no alto. E atinge o jogador. Eu não vi a intenção de agressão. De hostilidade. Houve a falta. Mas não é pra cartão. Ok. Explicou o Arnaldo. A pergunta é sempre a mesma. Se não fosse final de Copa do Mundo. Se não fosse segundo tempo de prorrogação. Era capaz dele dar o cartão. É possível né. Porque. No momento do segundo tempo. A responsabilidade é muito grande. Imagina uma bola na área. Numa confusão. Como é que fica o árbitro. Aí atingiu ali o rosto do rapaz. Mas isso é. Olha lá. Ele vai com a mão fechada ali. Olha lá. Olha o que acontece. E o Schmeiersteiger sai revoltado. Que foi um soco. Que ele deu o Schmeiersteiger. E olha. Ele não pode ficar em campo. Com o rosto sangrando. E com isso a Alemanha fica com o jogador a menos. E a Alemanha joga a bola pro ataque. E o juiz paralisa. E outro choque de cabeça. Ali mais de um choque de cabeça. Bateu mesmo com o Miller. E cabeça ali com o Demichelis. E houve mesmo o choque de cabeça dos dois. Olha só por todos os anos aí. Não sabe por que eu não fiz muito gol de cabeça. Já disse né. Porque eu não entrava nunca nessas disputas de bola. Fazenda. Sempre me machuquei assim. E olha. A Alemanha vai ser obrigada a fazer uma modificação. Perder um jogador que pode ser importantíssimo na cobrança dos pênaltis. Porque como ele não pode jogar sangrando. Arnaldo. É bom que você explique isso quando a bola parar. Ele não pode voltar a campo enquanto estiver sangrando. E a Alemanha tá com jogadora menos em campo. E a Argentina vai pra cima.